Rapidinha das novelas. Resumo Império 12 a 13 maio de 2021. Cristina pega Cora com cueca de Robertão, tudo isso e muito mais na novela das nove. Capítulo 27. Quarta-feira, 12 de maio. Zé Alfredo tira Cristina do sério ao tratá-la mal. Cora rouba a cueca de Robertão. Xana recebe missão inesperada de amiga à beira da morte. Maria Marta tranquiliza Cristina e afirma que Elivaldo sairá da prisão. Maria Marta deixa a Daniele uma fera ao boicotar obra no apartamento. Maria Marta diz que está ajudando Cristina para preservar a segurança de sua família. Cora deixa a casa de Magnolia levando uma peça de roupa de Robertão. Do aconselho a João Lucas a esquecer Maria Exis. Érica tenta convencer Theo a desistir de ataque a Cláudio. Robertão agarra Érica e tasca um novo beijão na jornalista. Érica faz um escândalo quando Robertão a beija novamente. Vicente estranha o comportamento de Henrico. Cláudio se preocupa com repercussão das postagens de Theo. Cristina fica preocupada com sumiço de Cora. Lohaine decide procurar Maria Marta. Maria Marta causa saia justa na família ao revelar chegada de sobrinha. Érica conta para Fernanda sobre Robertão. Magnolia e Severo espionam os vizinhos. Robertão descobre que sua cueca sumiu. Cristina pega Cora com cueca de Robertão. Gente, confira tudo isso e muito mais, aqui no portal Bota no ar, sua TV no YouTube, fofocas, novelas, curiosidades e dicas. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e ficar por dentro das novidades aqui no canal. Novela Império. Capítulo 28. Quinta-feira, 13 de maio. Cora inventa história absurda para justificar flagra com cueca de Robertão. Henrico pressiona Érica sobre a notícia que Theo publicou no blog. Leonardo não acredita em reconciliação com Cláudio. Daniel e garante a José Pedro que não se intimidará com a chegada de Amanda. Maria Marta revela para Salviano suas reais intenções com a volta de Amanda. Cristina e Xana desconfiam da história inventada por Cora. Cora chama cueca de Robertão de tesouro e a guarda em caixa secreta. Cláudio levam fora ao tentar fazer as pazes com Leonardo. Enrico pressiona Cláudio e pergunta se ele e Theo têm alguma coisa. Beatriz convence Enrico a deixar Cláudio em paz. Theo Pereira encontra o esconderijo perfeito para as provas contra Cláudio. Cristina e Elivaldo ficam apreensivos com atraso de juiz. Jurema flagra Reginaldo saindo de casa com Tuani. Reginaldo consegue se livrar de Jurema. Cora conta para Cristina que aeroporto do Rio está fechado. Maria Marta evita a telefonema de Lohane. Juliane flagra Orville aos beijos com Carmen na saída da prisão. Maria Isis volta atrás e revela a Zé Alfredo que não está grávida. Elivaldo deixa a cadeia e reencontra a Victor. Confira tudo isso e muito mais, aqui no portal Bota no Ar, sua TV no YouTube, fofocas, novelas, curiosidades e dicas. Gente aqui no portal Bota no Ar, tem vídeo todo dia. Se inscreva, curta e compartilhe e acompanhe tudo o que está rolando no mundo das celebridades e das novelas. Beijos no coração.